Monólogo das mãos de Giarone mortalizado por Procópio Ferreira Para que servem as mãos? As mãos servem para pedir, prometer, chamar, conceder, ameaçar, suplicar, exigir, acariciar, recusar, interrogar, admirar, confessar, calcular, comandar, injuriar, incitar, teimar, encorajar, acusar, condenar, absolver, perdoar, desprezar, desafiar, aplaudir, reger, bezer, humilhar, reconciliar, exaltar, Construir, trabalhar, escrever As mãos de Maria Antonieta ao receber o beijo de Mirabó salvou o trono da França e apagou a auréola do famoso revolucionário Múcio Cévola queimou a mão que por engano não matou por cena Foi as mãos que Jesus amparou Madalena Com as mãos Davi agitou a funda que matou Golias As mãos dos Césares Romanos decidia a sorte dos gladiadores vencidos na arena Pilatos lavou as mãos para limpar a consciência Os antissemitas marcavam a porta dos judeus com as mãos vermelhas como signo da morte Foi com as mãos que Judas pôs ao pescoço o laço que os outros Judas não encontram A mão serve para o herói empunhar a espada e o carrasco a corda O operário construir e o burguês destruir O bom amparar e o justo punir O amante acariciar e o ladrão roubar O honesto trabalhar e o viciado jogar Com as mãos atira-se um peixe ou uma pedra Uma flor ou uma granada Uma esmola ou uma bomba Com as mãos o agricultor semeia e o anarquista incendeia As mãos fazem os salva-vidas e os canhões Os remédios e os venenos Os bálsamos e os instrumentos de tortura A arma que fere e o bisturi que salva Com as mãos tapamos os olhos para não ver E com elas protegemos a vista para ver melhor Os olhos dos cegos são as mãos As mãos na agulheta do submarino levam o homem para o fundo como os peixes No volante da aeronave atiram-nos para as alturas como os pássaros O autor de Homo Rebus lembra que a mão foi o primeiro prato para o alimento E o primeiro copo para a bebida A primeira almofada para repousar a cabeça A primeira arma e a primeira linguagem Esfregando dois ramos conseguiram-se as chamas A mão aberta acariciando mostra bondade Fechada e levantada mostra a força e o poder Empunha a espada, a pena e a cruz Modeia os mármores e os bronzes da cor às telas E concretiza os sonhos do pensamento e da fantasia Nas formas eternas da beleza Humilde e poderosa no trabalho Cria riqueza Doce e piedosa nos afetos Medica as chagas Conforta os aflitos e protege os fracos O aperto de duas mãos pode ser a mais sincera confissão de amor O melhor pacto de amizade ou um juramento de felicidade O noivo para casar-se pede a mão de sua amada Jesus abençoava com as mãos As mães protegem os filhos Cobrindo-lhes com as mãos as cabeças inocentes Nas despedidas a gente parte Mas a mão fica ainda por muito tempo Agitando o lenço no ar Com as mãos limpamos as nossas lágrimas E as lágrimas alheias E nos dois extremos da vida Quando abrimos os olhos para o mundo E quando os fechamos para sempre Ainda as mãos prevalecem Quando nascemos Para nos levar a carícia do primeiro beijo São as mãos maternas Que nos seguram o corpo pequenino E no fim da vida Quando os olhos fecham E o coração para O corpo gela E os sentidos desaparecem São as mãos ainda brancas de cera Que continuam na morte